Chicore, ele é bastante utilizado entre as pessoas. E ele é um floral que também tá relacionado com o amor, tá? Eu falei pra vocês do roli, né? Do amor universal. E o chicore, ele tá relacionado com o amor incondicional, tá? O roli, ele tá relacionado com o amor universal. O chicore é o amor incondicional. Por que isso? Porque o chicore, ele tem essa relação distorcida com o amor. Por quê? Porque não é aquele amor de doar, de transbordar o amor. Lá no fundo, o chicore, ele tem uma carência. Ele dá o amor, mas sempre pensando no que ele vai ganhar em troca de dar esse amor. Então, essa é a relação distorcida que a pessoa chicore tem com o amor. Ela tem a questão de, não é o transbordar, o doar esse amor, né? Você transbordar. Tem essa questão do dar e do receber. Então, por isso que tem esse amor condicionado. Eu te dou isso e o que você vai me dar em troca? Vamos pensar, né? Uma mãe que faz tudo pelos filhos, né? Faz tudo que tá ao alcance dela pelos filhos. Mas, ai desses filhos se não ligarem pra ela todos os dias. Ou, ai desses filhos se faltarem no almoço de domingo na casa dela. Então, esse é o exemplo que eu quero trazer pra vocês da pessoa que ela dá, mas ela já tá esperando alguma coisa em troca. E o chicore, ele traz toda essa nutrição emocional pra que a pessoa, ela transborde esse amor. Ela doe esse amor. Fique um amor incondicional. E não algo que ela tá esperando em troca. Então, é um floral que ajuda muito, né? Nessa situação. Então, as pessoas chicore, elas também tem uma característica de muitas vezes querer criticar muitos outros. Mas, porque na cabeça deles, eles estão ajudando, tá? Então, tem uma característica também de crítica ou de super proteção. Pode ter relacionado também com ciúmes, né? A questão da necessidade de controle. Então, são várias características que estão aqui relacionadas com a pessoa chicore, né? Mas, a essência é essa nutrição emocional e esse transbordar do amor, né? Onde você doa esse amor e não faz esperando algo em troca, né? Você é um amor livre, incondicional, sem fazer exigências. A questão das profil do amor. Você é um amor livre, incondicional, sem fazer exigências. Você pode passar, né? Posso. Não deve passar, né?